Olá galera, aqui é o Vinícius Negreiros e esse é o Galaxiando News. No último fim de semana, tivemos nos Estados Unidos a San Diego Comic Con. Lá, falando de Star Wars, foi anunciado que o governante Troll terá sua própria história em quadrinhos. Os quadrinhos serão uma adaptação do livro Troll, lançado em abril desse ano. Mace Windu também ganhará sua própria série de quadrinhos. Serão um total de cinco volumes e contarão eventos envolvendo o Mestre Jedi durante o início das Guerras Clônicas. Recentemente, o jornal LA Times perguntou se o diretor dos últimos Jedi, Rian Johnson, poderia revelar alguma palavra que estivesse no texto de abertura do filme e que ele se orgulhasse por alguma razão dela estar lá. Rian Johnson revelou então uma palavra, dizimado. E segundo o jornal, ele pareceu bem orgulhoso dela. Qual deve ser o contexto em que essa palavra é usada? Alguém se arrisca? Deixem aí nos comentários.